Oi gente, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Joyce, moro numa cidadezinha chamada Caruaru aqui no Nordeste e hoje vai ter um vlog com comida, com coisas de casa, enfim, com tudo isso. E já deu pra perceber, né, que hoje eu acordei o quê? De cara limpa. Já é mais ou menos umas 10h40 da manhã e eu decidi fazer o nosso almoço. Vai ser um cuscuzinho temperado, eu não tenho pronto, então eu vou fazer do zero ali com vocês, mas é bem rápido. Uma comida bem típica aqui do Nordeste é o tal do cuscuz. Bem baratinho, aqui no supermercado custa apenas 1,60. Aqui em casa a gente costuma comer no jantar, mas muita gente come no café da manhã e hoje vai entrar no nosso cardápio de almoço. Aí como é pro almoço, eu decidi tirar um feijãozinho aqui do congelador e eu amo cuscuz com feijão. Sei que muita gente não gosta, acha esquisito, mas é bem importante falar pra vocês que eu mostro várias receitas e vocês vão tirar o que é de melhor e o que você quer fazer em casa. Não necessariamente precisa fazer o cardápio inteiro, beleza? E eu tava pensando em fazer um franguinho, porém esqueci de tirar do congelador. Ai meu Deus, isso acontece sempre aqui em casa. Não sei aí, mas aqui nunca vi. Sempre esquece de tirar a carne do congelador. E aí tem a carne moída já porcionada, eu acho que assim é mais fácil de descongelar, então vai ser ela mesmo. E fora isso, eu vou preparar uma saladinha de tomate. Então vamos lá começar hidratando o cuscuz. Eu vou fazer bastante porque eu não sei se o Júnior vai querer comer com feijão e se sobrar também dá pra comer no jantar. Então massa de cuscuz, uma pitadinha de sal. Ó, é bem pouquinho, mas quando você não coloca sal fica meio sem gosto. Então, é bem legal colocar. Aí deixa eu mexer aqui pra espalhar esse salzinho. E a água também eu coloco no olho. Ó. Misturo tudo. A massa ainda tá seca, dá pra ver. Que não molhou tudo, tá vendo? Então eu vou colocar mais um pouquinho. E agora vai ser aos poucos pra gente não perder o ponto. Porque eu vou deixar descansando. E eu sei que assim a farinha vai sugar a água e vai ficar bem hidratado. Ó, então bem molhadinho. Vou pegar aqui pra vocês verem, ó, se amassar. Fica até o formatinho do meu dedo, ó, amassadinho, sabe? Então eu sei que tá molhadinho. Aí agora eu cubro com paninho e deixo por mais ou menos uns 10 minutinhos descansando. E após isso a gente vê se precisa colocar mais água ou se já tá bom pra cozinhar. Aí eu já vou aproveitar aqui pra cortar tomate, cebola, pimentão. Porque nós vamos usar pra basicamente todas as coisas que vamos fazer hoje pro almoço. E aí E aí E aí E aí E aí Se eu deixar amanhã, nós podemos fazer isso, vamos encontrar o remédio Ou você está comigo agora até o dia de noite Before you turn away, I just want you to know That I didn't throw your stuff away Before you make up your mind that I'm nowhere to find I'm standing right here Tudo cortadinho e embora no vídeo não tenha aparecido 10 minutos Mas vida de casa corrida, né? E olha como é que ele fica Já dá pra ver que ele vai ficar fofinho quando cozinhar E quando você toca também, você sente ele úmido Ele não tá seco, se estiver seco, você precisa colocar um pouco mais de água Então eu vou colocar aqui na cuscoiseira pra cozinhar Enquanto isso, vamos aqui fazer o refogadinho do feijão Aqui vai um pouquinho de cebola Um pouco de pimentão e tomate Por incrível que pareça, o meu coentro congelado acabou Eu vou usar aqui, ó, cebolinha Que também é congelada, minha gente Pensa num negocinho bom, viu? Pra congelar assim Ó, pronto E pra dar um saborzinho diferente Hoje eu vou colocar um pouco de páprica defumada Aí vamos deixar dar aquela boa refogada E eu já vou começar a preparar a carne moída também Vou colocar a carne aqui E geralmente quando vocês veem Principalmente as panelas coloridas Vocês perguntam de onde é Eu vou deixar o link das panelas aqui abaixo Pra vocês poderem conferir Marca, valor, loja que eu comprei Tudo isso Vou acrescentar um pouquinho de água A panela pra poder abafar E ir descongelando mais rápido Essa verdurinha aqui já refogou bem E eu venho com o nosso feijão E também um pouco de água Aí de vez em quando eu venho aqui E dou uma mexidinha Sempre fico de olho, né? E vai descongelando bem rapidinho A carne aqui descongelou Fez a outra Fui dando uma mexidinha E hoje eu não quero fazer ela com muito molho Então eu vou temperar bem Ó, cominho Opa, o colorau acabou Deixa eu pegar mais Colorau Sal E agora o pimentão Tomate e a cebola E embora eu esteja usando a mesma base de verdurinha Pra todos os preparos de hoje Dá sabor diferente Se primeiro você refoga as verduras E coloca o feijão Fica um sabor Se você refoga primeiro a carne E depois acrescenta essas verdurinhas picadas Dá outro sabor também Então dá pra ir diversificando aí na sua casa Tá bom? E por fim eu coloquei um pouquinho de água Pra ir cozinhando essas verduras E deixar a carne bem molinha Vou acrescentar mais um pouco agora Porque já secou E eu tô usando água quente Pra o processo ser mais rápido E o feijãozinho aqui Já ferveu Vou experimentar pra ver se precisa de sal Aí se você quiser deixar o caldo mais grossinho É só deixar fervendo por mais tempo Mas como eu vou comer com cuscuz Eu vou deixar ele assim, ó No meio termo Nem muito líquido Nem muito cremoso E o cuscuzinho aqui já tá pronto Subiu aquele cheiro maravilhoso De cuscuz cozido Então eu vou desligar Pra gente começar a fazer o refogado Ó, então aqui na frigideira Eu vou fazer o refogado com a margarina Vou acrescentar bacon e linguiça calabresa cortada E hoje eu piquei ele em pedaços maiores Pra gente sentir bem o sabor E com tudo bem fritinho Nós vamos acrescentar Um pouco de colorau Cebola que eu cortei em meia lua Tomate e pimentão bem picadinho E agora vamos deixar tudo isso refogar Pronto, ó Bem refogado E lá vai uma dica Se você não quiser utilizar Ou não tiver linguiça Nem bacon em casa É só você dar uma caprichadinha na margarina E fazer o refogado mesmo Que eu tenho certeza que vai ficar muito bom E a gordura da margarina vai deixar O seu cuscuz refogado Ou farofinha de cuscuz bem molhadinho Daí é só eu vim acrescentando o cuscuzinho Ó, o meu é só passar assim a colher aqui Ficou bem fofinho Ainda bem, né? Então deu certo Essa panela de alumínio esquenta bastante Eu já vou desligar o fogo Mas vou misturar tudo muito bem Vou colocar também um pouquinho da cebolinha E vou misturar tudo E já coloquei aqui as comidas na mesa Então o nosso cuscuzinho ficou assim Aqui tá a nossa carne, ó Que ela ficou bem molinha Porém bem sequinha ao mesmo tempo O nosso feijãozinho E a salada de tomate É só tomate É porque eu coloco bastante sal Vinagre e azeite E agora sim nós vamos almoçar Ó, e o feijão Não tem o bacon, aquela parte mais durinha Eu sempre tiro, meu povo Sempre E aí eu deixo congelado Porque quando eu faço o feijão Eu coloco Fica bem molinho Gostoso E você não perde nada Então Comer Vamos embora E depois do almoço O que é que eu sempre falo? Que bateu Aquele soninho, né Meu povo Acho que eu vou Deitar um pouquinho E olha Comida caseira pra mim Cara, não tem melhor não Principalmente quando eu lembro assim Da minha mãe A comidinha da minha avó É bom demais A gente tá sempre procurando, né Coisas diferentes pra poder fazer em casa Mas uma boa comida caseira Bem feitinha Bem temperada É bom demais Eu comi Já tinha enchido a barriga Mas comi de novo Porque Sem igual Muito bom Vou dormir agora Gabriel tá dormindo Tomei um belo de um copo de água Depois do almoço Que eu não sei aonde foi que eu arrumei Esse pantinho Mas parece que só enche mesmo Quando eu tomo um copo de água E é isso, meu povo Espero que dê pra vocês ouvirem Então o ventinho bom Aqui pela janela Agora são 3h35 da tarde Eu já tomei banho Troquei de roupa Coloquei uma blusinha Um shortinho Olha lá Uh! Não dá pra ver não E agora eu decidi Passar essa escova no meu cabelo Eu já falei algumas vezes Sobre ela aqui no canal Depois eu quero falar pra vocês Se valeu a pena O que eu achei de positivo e negativo Inclusive se você tiver interesse Comenta aqui abaixo É que muita gente que me segue Só quer saber de conteúdo Relacionado à comida E tá tudo bem também Porque eu amo mostrar isso aqui no canal Mas muitas vezes Eu faço receitinha Como vocês veem aí Caseira, do dia a dia Arroz, feijão, carne, enfim E chega uma hora também Que eu quero trazer coisas novas Aqui pro canal Então já comenta aqui abaixo Se você se interessa Assim por esses assuntos Então eu vou trazer sempre Mais vez ou outra Se eu trouxer Você vai assistir Comenta aqui abaixo E a bateria da câmera Tá acabando Minha gente do céu Espero que dê tempo Pra eu mostrar pra vocês E olha esse cabelo Brasil Tá crescendo, hein, ó Aos poucos Ele tá crescendo E a minha franja também Agora com a escova secadora Pelo menos ela fica no lugar Então assim Ainda não consigo usar ela Sem escovar Geralmente eu coloco um grampinho Aqui em cima Mas assim Já umas duas vezes Que eu faço esse processo No meu cabelo E que dá pra dar uma escovada Nela, sabe? E agora eu vou fazer Aquela makezinha básica E a câmera Tá descarregando Minha gente Eu vou precisar Colocar ela No carregador Porque eu queria muito Responder algumas perguntinhas Que vocês Deixaram Lá No outro vídeo Mas com ela Assim não vai funcionar Enfim Vou tentar Colocar pra carregar Um pouquinho Pra voltar ainda hoje Pra responder as perguntinhas E a gente continuar O nosso vídeo amanhã E a editora-chefe Não poderia deixar De se intrometer Nesse vídeo, né Meu povo Eu vou fazer Uma brincadeira Aqui com vocês Primeiro Vamos começar A ver a joicinha Sem produto de Jequiti Ai meu Deus do céu E agora Taca produto de Jequiti Nessa mulher Meu povo Uau Então eu vou entrar Aqui no meu vídeo E vou olhar As perguntinhas Que vocês deixaram Não foram muitas Por isso que eu não fiz Em um vídeo separado Mas Vamos lá Esse aqui Então vamos lá 4 sobre o mesmo teto Mandou a seguinte Pergunta Você não pretende Mais vender Na lojinha As coisas de casa Joyce Então gente Eu pretendo sim Voltar Porém Como eu falei Pra vocês Nesse vídeo Que ela mandou A perguntinha Ficou muito difícil No último ano Sair pra pesquisar Coisas Tem muita coisa Na internet Que vale a pena Comprar Pra fazer a revenda Porém Os fretes Estão muito altos Muito mesmo Então não compensa Pra mim também Fazer compras Pela internet Ter que pagar Um frete muito alto Porque na finalização O produto vai sair Muito caro Então é por isso Que eu parei Por enquanto Não sei também De certeza Se eu pretendo voltar Mas com certeza Revender coisas Eu gosto muito 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 E se não for Produtos Pra casa Vão ser Outras coisas Porque eu realmente Gosto de fazer Uma graninha extra Clássia Diana Mandou a seguinte Joyce Valeu a pena Ter comprado A fritadeira Manda um beijo Um beijão E um beijão Pra outra lindona Que mandou A pergunta anterior Também E pra mim Super valeu a pena Vocês estão Me perguntando Muito Sobre O custo Em relação A energia Porém Meu povo Eu comprei Ela mais ou menos De novembro Pra dezembro E por si só Todos os anos Dezembro e janeiro É um mês Que a conta de energia Vem alta Então eu não poderia Tomar como base Esses dois meses Pra falar pra vocês O quanto que gastou A fritadeira Assim como eu mostrei As contas de energia Falando sobre o meu forninho Eu quero fazer a mesma coisa Com a Airfryer Porém Eu esperei passar Esses dois meses Agora em fevereiro A conta veio realmente Bem mais baixa Que é o que costuma vir Normalmente aí Entre Cento e dez reais De cento e vinte Essa média Mas eu vou esperar Mais alguns meses Pra poder realmente Falar de fato A minha opinião sobre Mas no geral Valeu muito a pena Eu economizei muito Óleo aqui em casa Confesso que não uso Todos os dias Mas já tem alguns alimentos Que eu só faço nela Tipo coxa e sobrecoxa Batata frita Pãozinho de queijo É tudo Na minha belezinha Então por enquanto Tem sim compensado A Aline Oliveira perguntou Você sente saudade Do lugar onde você Morava com seus pais No sítio Um beijão Lindona Então Sim e não Eu não sinto saudade De morar com os meus pais Porque agora eu tenho O meu cantinho E esse é o meu ponto Sabe Eu gosto muito De fazer a visita Além dos meus pais Moram praticamente A minha família inteira Lá no sítio Então Meus avós Minhas tias Meus primos Muita, muita gente Da minha família Que fez parte aí Da minha vivência Durante esses 18 anos Porque eu casei com 18 anos Então foi o período Que eu saí de lá Mas assim Pensando hoje mesmo Eu gostaria muito De comprar um terreno De ir mais pra frente Construir Sei lá Um cantinho Que eu pudesse descansar Mas falando de hoje Meu povo Amanhã é outro dia Hoje especificamente Eu não sinto saudade De morar lá Mas das pessoas Com certeza Porque eu amo Muita gente Mariana Ribeiro Um beijão Minha linda Ela perguntou Joyce Quantos irmãos você tem? Você é a caçula? Eu não sou a caçula Sou a filha do meio E irmãos Eu não tenho Eu tenho irmãs Somos três meninas Tem Débora Que é a caçula E tem 19 anos Eu vou deixar O link do canal dela Aqui abaixo Eu sou a do meio Que tenho 23 anos E tem a minha irmã Daniela Que tem 27 anos Eu acho que é isso Acho que acertei A diferença entre as três É quatro anos E cá estou eu Pra finalizar esse vídeo Minha gente Eu tinha respondido Várias das perguntinhas De vocês Não sei se vocês perceberam Mas nessa última resposta O áudio ficou um pouco Chiadinho E é muito ruim Assistir o vídeo Desse jeito Então eu vou deixar Pra responder o restante Das perguntas Em outro vlog Assim eu sinto Que vocês me conhecem Um pouco mais Me sinto mais próxima Conversando um pouco Da minha vida com vocês Claro que não dá pra falar Absolutamente sobre tudo Mas eu gosto muito De tirar as dúvidas De vocês E é isso Se você já tiver alguma dúvida É só comentar aqui abaixo Que nos próximos vlogs Eu vou olhando E respondendo tudo Então é isso Um super beijo E até a próxima Tchau Tchau